GAS RAPUTO TUNTULUM MATI TANTARAM TUI NUSRATANI TOOK BIENVENU VELUM NISARAS NANZA MEAR CAMRALALA FALI AR CHRISTOPRA BEAR MANAN MAN REFEO MAMI ARVUNI MAN DINERA TECHNIQUE ARU MAN ATUN TUS NANZERA ZAFUNDAGUTU AISA VEKA ANYAM TESAKAPE ANYAN NALIFA ANYENTA NANYULAM NI FISHURU ANA FALANARITAN CORONAVIRUS NAZVANAT CU MUISTIZE ETA TORNAT IN FULA NA FITZFIGI NAZVANAT NAZVANATI 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 Que não é o que você quer dizer? Você não está nos sentindo, mas não está no mar com você. Não está no mar. Não está no mar. Ah, não é o que você quer dizer. A gente não quer dizer que não a palavra é o dinheiro que se está falando. A gente não quer dizer que, muito bom, nem é muita informação, que está aqui em baixo. A gente não quer dizer que a gente não quer dizer que o outro, Parando em R1 antes de fazer essa coisa, e a gente vê que mais um quarto de um 0.5 km. A gente vê que a gente está vendo, um quarto de 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 uma grama. de... 10 quilometres da Euyo do Tungani. Realmente, eu nunca sei que ele vai chorar desde a casa. Cávam, é isso? Vi o que é ter que fazer a vida que está a vida por ali. Não, não. Não, mas o que é que está Não, não, O que é isso? Como é que eu falei? Ei, então você vão me ouvir a vontade de fazer isso. Ei, eu vou ler. Eu vou ler aqui na frente. Antes de fazer isso, eu vou ler vocês. Vocês vão ler todas as palavras e eles terminam. Não são os livros da vida. Vocês ficaram às obrigadas por fazer isso. Ei, tá? E aí a vontade de fazer isso é bom. Você vai ouvir isso? O que é que é que se fixa? O que você ouviu ao mesmo? Ele não sabe. Ah, ah, ah. Você sabe. Você sabe como você é? Não. Eu não sabia que você era um alho como uma alho. Eu não sabia que você era um alho que não era. Eu estava lá. Ele não sabia que você era. Ele não sabia que ele era um alho. Mas era um alho que eu tinha. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 Ele estereia. Ele está chegando ao momento. Ele está falando do que a gente antes. Quando ele prestou uma alimentação nas ruas. Ele tem que investir no mundo está fazendo tudo. Ele vai começar a acabar com todo o mundo. O que é isso? Não tem nada. Tem o tempo não será muito. Diga, você não tem nada? Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Uma coisa? Hum, hum. Não tem nada. Está21 São a Melissa E o Tairi Isso Ela é uma doença Não há penetração Ele tem que me enxergar Ele é uma coisa Ele é uma coisa Ele é uma coisa É uma coisa que limpa Vamos lá Vamos lá E a mãe Isso Mas ele nem é Eu não tenho sentido Um mútuo Olha a minha vida Para mim Não, 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 não. O que é isso? Isso, para vocês. Todos esses rios são os juros. Por isso. Mas não é? Vamos, temos que fazer uma fonte de riqueza. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vai dar nada, ele vai dar nada. Como é que eu saíra? Que o senhor não está muito feliz? Ele é um convidado para que sim, mas se eu não pudesse. Então, quem sabe o que é isso mesmo? Sim. Mas é que você consegue explicar isso? Essa é a sua vontade. Então, se eu não me escolher, que não me escolher me escolher. Amor, você sabe que ele não consegue? Eu não vou mesmo falar disso. Se você não me importa, não é? Quem diz a minha mãe para a minha mãe? O que a minha mãe não é? Essa é a minha mãe, eu não acho que a minha mãe não é de nada. Eu já não tenho que ir para a minha mãe. Você não tem que ir para a minha mãe? Peraíba eu não, eu não tenho que ir para a minha mãe. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?